Sou Ana Marcela, eu pratico maratonas aquáticas. Eu acho que o Rio tem que levar realmente essa candidatura aí para 2016, para poder realizar os Jogos Olímpicos, já que em 2007 a gente conseguiu realizar um plano americano, é uma coisa um pouco menor do que uma olimpíada, mas a gente já tem aquele preparo, está todo mundo aí bem forte para conseguir essa vaga.